Eu tenho um mundo pra oferecer A quem desejou o meu melhor Ainda tem muito pra acontecer Pra quem festejou com o pior Isso é um testo do que eu posso ver O mundo novo hoje eu posso ver Eu tenho uma fórmula pra obter Outra vez do suporte Mentei paz, tiro livre Esses dias quero viver Aleatórios mais incríveis Bem melhores que o meu nível Eu já sei cuidar de mim Não custa nada sorrir É só solidificar Todos os problemas e jogar pro céu Sempre tem uma razão Pra não desistir e ser manter fiel É só solidificar todos os problemas E jogar pro céu Sempre tem uma razão Pra não desistir e ser manter fiel Sonhos 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 Fala tu youtuber teu boi Evan 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 Maurílio e comigo Helio Cruz Ct na stea bitch Dessa vez vamos reagir para o episódio 189 do Happy Box You Know Recai de Mob Lifestyle fake Lifestyle fake Shout out pro mano da Recai Vocês são um foda O que eu sei desse som é que o refrão É a parte do G no George Bush eu acho Eu vi uma prévia no Instagram Que ele cantava Eu acho que é o refrão do som E era a parte dele no George Bush Então é possível que a gente se familiarize enquanto estiver ouvindo a música Mas não significa que nós já ouvimos Ainda não ouvimos o som Milianos Salve pros niggas Vocês são outro rap Vocês são foda mesmo De verdade Eu sou fã da Recai de E é isso Deixa seu like no seu comentário Inscreva-se no canal Ativado no canso Que pode pedir no lançamento desses motherfuckers Right here niggas Vamos pro vídeo carai E é isso É o George Bush Lifestyle fake 213 Quem cai diz ninguém É só chamar Que eu sei que ela vem Se esprana Amiga vem também Esse ano mano eu tô fazendo grana Na estrada todo final de semana Mulheres diferentes na minha cama Mas eu sei que elas querem status fama E agora ela só quer dar rolê de rap Percebeu que só nós sabe fazer trap E, e, e 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 E 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 Amiga vem também Eu já joei Não adianta, não dá pra vocês Cês tem um cara, comprando todo mês Semana, três é bom passado Olha meu time primeiro, dos meus amigos eu sou fã Live style brasileiro, forte tipo Vettinam Rima só da logo pano, com seu grupo já tá chato Tô carente igual os puto, e esse flow foi roubado Eu quero te ouvir, seu filho é da puta, eu quero te ouvir Na sua quebrada, com todos os seus passos Acertou de demência, passando por mim, vou nem discutir Da onde eu cresci, do Fontales, é Vietnã Não tive nem tempo que ver, cê correndo É que eu tava tirando umas fotos com fã Cê fala de Italki, não, cara, tira Cê fala de Itin, não tem pra gastar Cê fala de Ito Ei, ei, pode falar Bunker, rola, genxi, bunker, rola, genxi Parece muito, velho Olha a cara, meu Tanto de rua, de puta, mas é que sua economia deixa aceitar Ah, yeah, yeah, yeah Mano, eu já falei Cês ainda vai me chamar de rei Vida bandida, eu se vivenciei Cês nem precisam saber de onde vem Lifestyle fake Dois, um, três, recai de easy gang Se eu chamar, eu sei que ela vem Cês pra na, amiga vem também Lifestyle fake Dois, um, três, recai de easy gang É só chamar, que eu sei que ela vem Cês pra na, amiga vem também Cês pra na, amiga vem também Festa de fake Dois, um, três, recai de easy gang Cês pra na, amiga vem também ooooh 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 já é foda muito bravo, muito bravo, mano parabéns mais uma vez, irmãos da Rekkaiden, mano, são foda são foda, foda tiraram a onda como sempre E aí, deixe seu like no comentário, escreva no canal e deixe seu like no comentário para não perder o lançamento desses motherfuckers aqui, nega! Deu na esteja a b****, we're out! We're going, nega!